Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. Olha só, gente, hoje eu falo com vocês sobre uma carta psicografada, né, que ela foi psicografada pelo vidente, o Walter Arauto, que é um dos maiores videntes aí do Brasil. Ele tem um grupo no Facebook chamado Oráculo do Arauto. Nesse grupo ele divulga previsões, as cartas psicografadas, que ele chama de psicoráculo, né? E hoje, essa carta que eu vou ler pra vocês, ela foi psicografada, deixa eu só confirmar a data aqui, gente, que eu vou ler pra vocês, tá? Ela é do Belchior, um dos maiores cantores aí da música brasileira, né, gente, que o Brasil já teve, tá? E ela foi psicografada, publicada no dia 1º de maio de 2019, tá? E a gente tá divulgando aqui pra vocês. Então vamos começar, gente. Diz o seguinte, ó. Digo que o sobrenatural será compreendido em pouco tempo, e o sobrenatural também habita as coisas do amor da alma, que não se esquece em mil anos. O que seria de Lennon sem a milenar Yoko? E de mim sem o que o destino me prometeu? A peregrinação terrena, de minha parte, não começou em 2005, e sim nos dias antigos do século XVI, onde ela se chamava Sibéle. Atentam-se para os meus artigos e pinturas do campo e das coisas quânticas, pois, no que se compreende, o tempo terrestre se dará em 2020. Existem tempos dos homens e dos anjos, e isso eu aprendi aqui. Se reservem a lembrar do que eu fui antes e não do que fiz depois. Não julguem meus ideais e nem minha reclusão artística, pois, a vés, presas, não estão cantando e sim chorando. Que os familiares e amigos compreendam, pois não me retirarei deles, e sim de mim mesmo, de minhas quatro crias. A quinta aparecerá em breve, e isso também é um mistério. Eu sou... Opa, saiu aqui da página, gente. Eu sou... Eu sou um mistério. Aqui na vida divina, não é comédia, e a seriedade tem semblante de luz, e a tez dos anjos revelam poder e glória. Creio que escolhi a profissão certa, pois aqui se toca novos instrumentos, sem ao menos nem tocá-los. Aqui se canta em louvor, sem ao menos nem compor versos. Aqui sou apenas um latino universal, pois existem milhões de mundos. Deixo como última palavra o resto do meu silêncio eterno. Belchior. Então, uma mensagem muito bonita, né, gente? Lembrando que essa psicografia foi feita pelo vidente, o Walter Arauto. Ela foi divulgada em um grupo que ele tem no Facebook chamado Oráculo do Arauto, tá? Lá que ele divulga as informações, previsões, tudo dele, lá num grupo do Facebook chamado Oráculo do Arauto. Então, uma mensagem muito bonita, né? Trazida aí pelo Belchior, um dos maiores cantores que a música brasileira já teve, né? Então, é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você achou. Deixa seu comentário, sua opinião, que eu quero saber também, tá? Vou ficando por aqui, tá? Mas quero lembrá-los que o meu Instagram é esse que está na tela, arroba andréponte. Sigam lá, espero vocês por lá. São sempre muito bem-vindos. Convido vocês também para acessar o nosso site, ó. É colunadatv.com, tá? Curtam a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês lá todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando aqui no canal pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, né, gente? Porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Se você é inscrito, ativou o sininho, você não vai perder nada, vai ficar por dentro de tudo que acontece e que vai acontecer, porque aqui eu conto tudo para vocês. Desde já agradeço a vocês por nos acompanhar aqui todos os dias, agradeço muito e a gente se vê daqui a pouco em outro vídeo aqui no nosso canal. Então, fiquem ligados, daqui a pouco tem outro vídeo. Até o próximo. E aí, gostou do vídeo? Então se inscrevam aqui no canal, ativa o sininho, ativa as notificações, não esqueça de passar aqui embaixo e dar o seu like, o seu joinha para ficar sempre ligado em tudo o que acontece aqui no canal. Convido vocês também para acessar o nosso site, é o colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, é só procurar no Facebook Coluna da TV, aparece a página, você curte, recebe um monte de informações aí nas suas redes sociais. Convido vocês também para me acompanhar nos meus outros canais do YouTube. Além desse canal, tenho outros canais no YouTube, um chamado Coluna da TV e o outro André Pontes 2. O link desses outros canais, de todos os meus canais, das minhas redes sociais, estão aqui embaixo, na descrição do vídeo para você acompanhar tudo, não perder nada. Nesses canais, falo sobre outros assuntos, muita coisa interessante, viu gente? Então acompanha lá para não perder nada, tá bom? E não deixa de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo, no Brasil e assim vai. A gente se vê em outro vídeo daqui a pouco aqui no canal. Continue ligados!